Fala agora game, beleza? Quem fala com vocês é o Magu do canal 3M Games, trazendo pra vocês aí mais um vídeo pro canal E dessa vez aí, dando continuidade aí, em Me Eater, né? A gente, no último vídeo, a gente fez bastante coisa, enfrentou aí, chegamos nível 4, né? Eu resolvi fazer um vídeo à parte E se liga a outras 129 bases secretas norte-americanas por meio de trens de levitação magnética, que atingem velocidades Mach 6 Muito bem, é isso aí E no último vídeo, eu... vamos dar uma olhada aqui, como é que tá? Eu cheguei a matar os 4, na realidade os 3 lá E cheguei em nível 4 de inflação Cheguei em nível 4 de inflação aqui, né? E é o seguinte, cara Falta matar só essa capitã aqui, que eu acho que deve ser difícil pra porra E eu limpei praticamente o mapa também, tá? Encontrei todos os itens, né? Inclusive depois eu trago aí pra vocês aí um vídeo à parte Mostrando onde tá todos os itens, certo? E liberou essa única missão aqui No mapa... No mapa original do jogo Eu também consegui eliminar aí todos os chapéus de alumínio De papel de alumínio Eu consegui, inclusive tem um vídeo no canal mostrando onde fica a localização exata, tá? É só você ir lá e dar uma olhada, conferir E aí você libera um troféu também E a gente vai chegar aí Né? Vamos destruir essa... Rapariga velha aqui E bora lá Vamos dar continuidade aí Se não faz parte do canal, se inscreva, deixa o like aí Quero mandar um forte abraço aí Pro pessoal que vem se inscrevendo Pro pessoal aí Que tá deixando like e comentário também Quero agradecer bastante Deixa eu dar uma olhada aqui como é que eu tô Bom, tubarões pequenos não me atacam Esse aqui... Não, a gente tá com... A gente não quer isso não Vamos dar uma mudada aqui rapidão É que eu deixei... Eu deixei essa configuração aqui Pra quê? Porque como eu tava fazendo missão secundária, né? Então eu falei, calma aí Eu não vou... Não quero que os tubarãozinhos e os barcos fiquem me atacando, né? Então eu coloquei aqui Mas a gente vai mudar isso aqui A gente vai colocar aí... Vamos colocar isso aqui, ó O chicote dá mais 25% de dano adicional Certo? Aqui aumenta a vida Só que esse aqui, cara Esse aqui você vai ganhando a vida E é por segundo, né? Generação de vida Só que tá no nível... Tá no nível 3 ainda Vou evoluir mais ele Esse aqui já tá no nível 4 já Eu falto conseguir aí pegar os mutágenos que... Nessa DLC Praticamente tudo que você precisa evoluir Precisa de mutágeno Tá? Então eu já consegui evoluir Nessa DLC eu consegui... Esse cara aqui Certo? Esse aqui também Eu evoluí ele porque tinha bastante material Esse cara aqui e esse cara aqui E acredito que você ganha... Quando você matar ela Você ganha um... Aqui não tá mostrando Mas você ganha... Eu acho que tipo um... Você cospe um... Um raio de fogo, sei lá Igual num vídeo aí Vídeo de... Apresentação, né? E bora lá Vamos lá Tô com a armadura aí pra poder... Aguentar dano Deixa eu ver se tá certinho Ah, isso aqui Esse esqueleto aqui é muito bom, tá? Ele segura bastante o dano Aqui aumenta a... A força da minha cauda, né? Então, vamos lá Bora Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer, cara Sinceramente, tô bastante curioso Né? Começo a foca aqui pra... Porque... Pra não perder o hábito Né? Foquinha moscou A gente come ela mesmo Ah, e detalhe Meu tubarão tá com 10 metros, cara Cheguei leve em 40 E ficou com 10 metros Né? Cadê? O local é ali, ó Vamos lá A cabala sombria Despreza o peixe Por causa da sua independência De mente e espírito Olha ela aí, ó Prostitutas e abominações Bárbara Terra Nova Eu tenho que ficar só esperto com esses... Esses mísseis Olha lá, ó Só que o único ruim Pegamos ela já O único ruim desses mísseis É que, mano, é muito... Eles jogam um atrás do outro, tá ligado? Olha lá meu sangue, cara E o mapa fica muito poluído Pelo menos ela é leve em... Pelo menos ela é leve em... Olha lá, tô... Foda, cara Vai, desce, cara Cadê o helicóptero que tava quase morrendo? Tava quase morrendo Olha o meu sangue, cara E esses mergulhadores não tem nada a ver, mano Eu vou morrer, não é possível, cara Eu não consigo pegar nenhum peixe, mano Que... Que fila da puta, velho O helicóptero não cai, não? Olha lá Olha lá, o helicóptero não cai, tá ligado? Olha lá, o helicóptero não cai, tá ligado? Nossa, o problema desse jogo é que o cenário fica muito poluído, tá ligado? E tipo, você... Você não consegue reagir Porque você vai apertar o botão pra você atacar os bichos E como o cenário tá muito poluído Ó Entendeu? Fica muito poluído, cara Você é louco Olha lá, ó Não, nada É muito ruim, você é louco Fica muito poluído Porque fica esses caçadores aqui Nada a ver esses caçadores, cara Vamos pro fight, que se foda Fazer igual da outra vez Dá calvada mesmo Vamos pro fight Tá calvada mesmo E a gente vai fazer isso aí, ó É muito poluído o mapa Sabe, fica muito poluído Isso é louco, cara Nós ganhamos o troféu aí, ó Isso é louco Ganhamos um agente viral de ação rápida sobre a população Agora, a salvação está nas mãos da nova ordem mundial Que oferece a vacina Droga, tio vento Ganhei dois troféus em matar ela E eu ganhei, acho que um poder aqui Mas eu vou falar pra você É tipo assim, é um pouco chato Porque fica muito poluído esses caras que aparecem E você não consegue atacar Então qual que é o esquema? O esquema é você ir pra cima e dar caldada mesmo Igual eu fiz Porque se você tentar ficar fugindo, cara É muito difícil E você toma bastante dano, né Vamos ver aqui o item que eu consegui E aqui eu tô full, cara Eu tô leve mais alto aqui, ó É esse cara aqui que eu queria ver, ó Vamos ver Sonar de alvos É, vamos evoluir ele pra ver E vamos testar Eu vou precisar de muita gênio Vamos colocar ele Eu acho que Ué, eu não... Será que eu tenho que mudar a armadura aqui? Vamos colocar a armadura pra ver A armadura do... Do peixe da DLC Que é o atômico O que que faz esse sonar? Eu não vi diferença nenhuma Eu fico mais forte durante sete segundos É isso? Eu comi um cara só e já tô me procurando, hein Vamos testar aqui Este barco tem mais tecnologia alienígena E é adquirida por Eisenhower E é a armadura de abenção dos ETs 954 É, mas eu vou falar pra você, cara Não gostei não Que é o meu sangue Não aguenta nada de dano Não gostei muito não Na minha opinião O melhor mesmo é o... Tubarão ou sal lá Que aguenta dano pra caramba Este aqui, ó Tipo... Pode ser até mais forte Mas como o mapa fica muito poluído Tá vendo, ó A hora que você come Os peixes não... O mapa fica muito poluído O inimigo foi frustrado Pela força da verdade e da justiça Mas deve voltar a tramar A máquina É, eu consigo comer um tubarão Um tubarão martelo Uma única mordida, no caso Mas eu não curti muito não Não é tudo essas coisas não Só mais o meu tubarãozinho mesmo Ele é bonito Que ele dá esses bagulho assim Tá vendo, ó As esquivas dele Fica bem bacana, ó Tá vendo, ó Viu? Mas... Em questão de... Não curtir muito não Vamos colocar este aqui Que vai aumentar A minha... Toda vez que eu comer um peixe Vai aumentar mais a minha vida A gente vai colocar aqui O tubarão que eu gosto Mesmo que é o... O de osso Né? Que aguenta bem mais dano Aquele tubarão lá Ele aguenta dano, mas... Não, ele dá dano na realidade Mas ele não aguenta quase nada Você vê que eu tomei uns três golpes Meu sangue já tava no... No vermelho já Isso é louco Vamos lá Deixa eu ver aqui os objetivos Eu nem vi o objetivo A gente tem que... Tem que... Ah, tá Agora surgiu novos objetivos aqui, ó É, cara Eu acho que o mestre final É o Leviathan Né? A gente vai ter que fazer Algumas missãozinhas aqui agora E o melhor de tudo É que eu já limpei o mapa, né? Então, tipo Vou fazer as missões principais mesmo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue finalizar Esse... Essa DLC nesse vídeo Né? E se não conseguir Vai ficar provavelmente A luta contra o Leviathan No próximo vídeo Né? Mas vamos lá Tá pedindo pra nós ir ali Vamos lá ver o que é Estes equipamentos são chineses Se houver alguma explosão Catastrófica de metano Num futuro próximo Não me venha dizer Que foi mero acidente Vai pedir pra mim vir aqui Mas não é aqui não Mas o legal que eu vim aqui, ó Me informou que o grupo Está envolvido há anos Num programa contínuo De despovoamento do Golfo Tá bom, beleza Fica quietinho agora Deixa eu falar aqui Aqui, galera Eu consegui pegar Todos os chapéus De papel alumínio Que vocês podem ver, ó O único local que não tem É esse aqui Mas aqui eu peguei O daqui eu peguei Só que não é aqui não É no mapa da DLC mesmo Tem que investigar Acho que embaixo Né Foi tudo financiado com a Black Budget Um fundo escuso do governo Que equivale a 33% do PIB dos estados Aí embaixo Porque se você vai em cima Você passa pro mapa original do jogo Houve 23 derramamentos de óleo Nos últimos 5 anos Que poderiam ser fruto da incompetência, claro Mas acho melhor abrir a mente Para a ideia de que foi Tem provas de que em algum lugar Dentro desse complexo Cientistas do governo Cientistas do governo estão usando as secreções glandulares de alienígenas humanoides Caraca, será que eu tenho que ir lá no mapa de ver... No outro mapa mesmo? É, acho que vou ter que ir lá no outro mapa mesmo Em relação a esses vazamentos Vamos lá, vamos lá Se me atacar eu vou comer Ele vai vir louco Vem Toma, falei Que me atacar eu ia comer Falei que eu ia comer Falei Sou um megalodonte Você quer me atacar eu, cara? Vamos lá Tô pedindo pra gente investigar Vamos lá Tô pedindo pra gente investigar Vamos lá investigar A orca ali Do lado do tubarãozinho Martelo Legal Gostei dessa missão Porque você interage entre um mapa e outro, né? Eita bagaça Isso aqui é o que? É uma boca, mano Claro que isso pode ser obra da arma biológica Mas antes Talvez seja melhor eu consultar meu amigo Um especialista em gigantes antigos mundialmente conhecido É louco, mano Isso aqui é o Leviathan? Porra Olha lá, ó Tem um rastro dele aqui, ó Caraca, mano O bicho é gigante, hein? A luta vai ser frenética, hein? Já tô vendo que vai ser bem frenética Eu prefiro as lutas entre os tubarões contra outro tubarão ou baleia Do que contra os zamanos Porque, mano, polui muito o cenário Você não consegue fazer absolutamente nada Sabe? Olha lá, os bichos já vão me atacar sem eu fazer nada A arma biológica parece determinada a dispersar seus fluidos corporais infecciosos Legal Isso dá ver, cara Toma Vamos lá, vamos investigar Vamos instruir o sinalizador Sonar Vamos embora Bonita essa parte aqui do mapa, hein? Né? O jogo tem suas partes bonitas também, cara Adora livros, mas detesta ler? A Odalisca.com tem mais de 150 mil títulos que você pode começar a ouvir ouro Que nem isso? Se fosse arriscar um palpite Diria que são máquinas influenciadoras Projetadas para nos fazer odiar a América Certo E amar comida indiana Vamos lá Tem que destruir aquele cara ali Toma Boa Isso é fácil Tá vendo como que eu falo? O mapa tipo fica poluído Entendeu? E surge E surge Boneco É Caçadores Do nada, cara Tá vendo? Fica poluído o mapa, cara Chega um momento que você não consegue fazer nada, cara Sabe? Incrível, mano Isso é louco Ainda assim, é essa? Consegue errar, foca Sabe? Chega um momento que o mapa fica poluído É louco Vem cá, vem E o pior de tudo é que tipo Você joga os caçadores No caso E você É Aí o Ele não desaparece Porque ele morreu, tipo Ele não desaparece Então O Tá vendo? Eles ficam na areia E você não consegue mirar Na torre Tá vendo? Eles estão lá na areia Ó Tá vendo? Ó Onde eles ficam Tipo Você não consegue mirar Na torre Enquanto você não for lá E comer o corpo dos caras Que tá aqui, ó Tá vendo? Tem que tipo comer, ó Literalmente comer Entendeu? Você não consegue mirar Na torre Agora eu vou conseguir Mirar na torre Tá vendo? Aí a torre já aparece Pra mim como alvo É ruim isso aqui, cara Eu vou falar pra vocês Eu não curti muito, não Por isso vocês vão Passar um pouquinho De raiva Tá vendo, ó Você não consegue mirar Na torre Nem fodendo, cara Legal Frustante Bem frustrante Ou seja Uma coisa que era Pra ser bem rápida Né? Sei lá, né? É como se você fosse obrigado A se afastar dos barcos Né? Ah, vem cá Vem, era você mesmo Que eu queria Vem cá, vem Vem cá Se eu aguento a dano Olha o peixe-espada lá Olha lá, ó E o peixe-espada Fica lá, tá vendo, ó Agora quando eu for jogar Outra coisa lá A não ser que eu jogue bomba Né, mano Mas o peixe-espada Fica lá, ó Aí eu vou tentar jogar Alguma coisa lá, ó Outra caça ao cubarão Chega Vamos lá Aparece um cubarão aqui Alguma coisa aqui Pra me jogar Você vê que o A opção de você Matar a torre Tipo, de você Selecionar a torre No caso É uma pena Que humanos E tubarões Se morrem É bem difícil, né, cara? É bem difícil, né, cara? A máquina Influenciadora Foi destruída Os americanos Livres de seu feitiço Renunciarão Ao Palakpanir Pelos bons E velhos X-Burgens É ruimzinho Ah, aqui tem missão O que que é isso aqui? Vamos matar uma orca Legal que a gente Tá fazendo missão No mapa real, né, cara? Deixa eu limpar esse mapa aqui Que aí fica mais fácil Porque assim fica muito sujo, né? Matar a orca Missão de tempo Eu recomendo você usar O... O tubarão das sombras Que ele tem mais velocidade Vocês viram que eu consigo matar Fazer o percurso facilmente Vamos fazer o seguinte Vamos matar essa orca aqui Vamos lá Acho que vai ser bem mais fácil Essas torres é ruim Porque o mapa fica muito poluído Fica muito sujo Fica cheio de inimigo E você vai jogando As coisas na torre E os personagens morrem E ficam lá, tá ligado? E aí Eles viram alvo Vai de teste de urânio 235 A orca sombria irradiada Isso é louco Olha o tamanho dessa bicha, mano Cadê? Ele tem tubarão Do lado não, orca É level 85, mano Não, se liga Ela joga A orca sombria irradiada Pode ter algo Mais sobre a função de tireoide Mas só se não enxerir E o dedo vai ser Eita, porra A bicha é forte, hein Ela joga uns negócios, né, cara? Tá vendo, ó? Ela é... Ela é level 55 Tá suave Cadê? Cadê? Vem, tubarãozinho, hein Aí, peixe Peixe-espada Legal que é Eu aprendi essa técnica De você De você ficar Uma fonte próxima ao corpo de engenheiros do exército E informou que o grupo está envolvendo há novos Num programa contínuo de despovoamento do poço Houve 23 derramamentos de óleo nos últimos 5 anos Que poderiam ser frutos da incompetência Os peixes estão dando umas esquivadas nervosas Precisamente para a ideia de que foram eventos promaginados Ué? Ah, no meio da batalha ele dá um load, mano? Eu queria soltar esse jato que ela solta, cara Esse raio dela aí Parece ser bem bacana Tomou uma orca, mano As orcas eu ainda sou fraco contra as orcas Ainda Tá dando um load, né, mano? Eu vou ter que acabar com essa orca primeiro aqui, mano Eu vou ter que acabar com essa orca primeiro Porque não dá pra mim enfrentar ela, não Ela escapa Fugiu? Enquanto isso Tá, beleza Não posso deixar ela voltar ao centro Toma Toma Até que essa orca aqui tá me ajudando, viu? Todos esses recentes derramamentos de petróleo São eventos planejados e projetados Vamos lá Vamos pro fight Tomei agora uma rabada nervosa Mas é, como eu falei, né, cara Tipo, não é difícil Se você pega o... Essa armadura aqui Você aguenta bastante dano A única coisa chata que eu acho É quando o mapa fica muito poluído, sabe? Você não consegue selecionar os seus alvos Aí é ruim Aí, completei Eu matei a orca aqui Completei 100%, hein? Agora aqui, ó Tem duas missões de tempo Né? Tem duas missões Concluo a investigação Será que aqui é uma investigação? É, acho que é Vamos nela, né? Depois eu vou na minha gruta E aí eu... Adora livros, mas detesta ler A Odalisca.com tem mais de 150 mil títulos Que você pode começar a ouvir hoje Como? Nas Sombras Ocultista secreto do Estado Profundo No Departamento de Agricultura dos Estados Unidos No controle da Sociedade Norte-Americana De George Second Então, o que acontece é o seguinte Para fazer aquelas missãozinhas de tempo Eu vou depois trocar Para o Tubarão da Sombra Que ele consegue ir bem mais rápido Nada bem mais rápido E pula bem mais alto também Esse aqui é do... Esse aqui Ele é bom para combate, né? A julgar pelo comportamento Da fauna selvagem da área A arma biológica também está disseminando Disruptores endócrinos Que imitam o estrógeno Toma Tá Eu tenho que vir aqui Vamos fazer o seguinte Aqui é o que? Missão principal, né? É Vamos matar 10 banhistas E aqui tem as missões A gente vai estar bem aqui, ó Vamos entrar na nossa... Na nossa gruta E já vamos fazer essas missãozinhas aqui, ó Que aí já elimina ela E aí eu venho para cá Né? Melhor Eu já elimino ela Que vocês vão ver Com a velocidade certa, né? Você consegue eliminar facilmente Vamos lá Ah, eu vou ver isso aqui embaixo Aqui, ó Certo Vamos trocar aqui A gente vai colocar o da Sombra Certo? Vamos mudar Eu só vou mudar É... Sombra Isso Aí eu ganho mais... Né? Eu ganho mais velocidade Olha lá, ó Bichão nada igual um... A gente já vai fazer isso aqui, ó Cadê onde está marcado? Tá lá Marquei Fazer essa missãozinha aqui O da hora é que se eu comer um, mano, só Os caras já estão vindo na minha bota Já, mano Vou comer você aqui Já está me procurando, mano Vamos ver se corta Corta E é hora da corrida E é hora da corrida Isso poderia entrar para o livro dos recortos Mas tem uns peixinhos para atrapalhar, né? São o que? São 13 no total? Beleza Ah, eu estou com bastante tempo, ó Legal, consegui O enorme peixe demonstra que o mestre e as suas técnicas de espaldear e arremeter Vamos fazer isso aqui agora É... É, eu gostei dessa... Dessas missãozinhas de tempo O foda é que você tem que ter o tubarão certo Senão você não consegue fazer, né? Vamos fazer essa, vai O tubarão surge pelo portão O tubarão está com uma aparência confiante Viu o salto que eu dou? Veja com que graça ele desliza pela água Ah, mentira Aqui não passou, cara Tá bom, tem um tempo Tem um tempo De sobra Está suave, está tranquilo Que ferocidade Olha lá, ó Muito alto Muito alto Olha lá, ó Ah, sobe, cara Mentira, velho Muita sacanagem, né? Vamos repetir Talvez fosse bom ele agendar umas sessões individuais com treinador de geração certificada Na real, eu tentei, mas ele travou ali Este tubarão está mostrando todo o seu atletismo Mas beleza Passar do tempo não dá para cometer erros O tubarão tem uma incrível manobrabilidade Ah lá, o foda é isso, ó Você enrosca aqui E você não consegue dar um salto duplo Então eu vou fazer assim, ó Não, vai Vai, mano Sacanagem Mentira, velho Vai, cara Mano, que mentira, cara Mas tá bom, beleza Vamos de novo Eu vou roubar agora O jogo está roubando Ele te coloca ali e você fica enroscado Vejam que determinação O jogo está roubando, mas beleza A barba da Nanau é muito importante como estabilizadora vertical É um deleite para todos os fanáticos da Nanau Olha, mano Você é louco, viado Quando não é para você ir alto assim, você vai Nossa, cara O tubarão, ele não está indo, ó Toma Mas eu vou falar para você Mentiroso, hein Mentiroso Isso me transformou em um fan da natação Beleza Vamos voltar aqui para a nossa armadura normal Agora foi mentiroso Mas tudo bem Beleza A gente conseguiu concluir Isso não importa Não importa o método que a gente tomou O que a gente conseguiu concluir E agora vamos para a missão principal Falar nisso Deixa eu dar uma olhada aqui Em questão de missão principal Eu preciso fazer investigação Para concluir Tem uma lista gigantesca aqui, hein Cara Até eu conseguir fazer o... Calha, vamos lá Com meus banhistas É 10 marinheiros Vamos lá Vamos consumir eles A operação Garden Plot Foi apenas o início O programa Hexor 54 Está em andamento Nós estamos buscando o mundo Para seus campos de redução Oh, come on Bom, a gente já consumiu 5 no total Faltam mais 5 Os barcos estão de um lado A gente vai para o outro E eu comei no cara do lado E o outro maluco nem viu Certo, só falta mais um agora Vamos ver onde está Tem bem ali, ó Vou pegar ele Já era, completei Mas eu tenho uma pequena agulha Cheia de saxitoxina Pronta para usar no caso de me capturarem Para trabalhos forçados Nas minas de cobre dos insetoides Agora a investigação Tem mais duas missãozinhas secundárias aqui, ó Né E é tudo nessa ilha aqui, ó Tudo nessa região, né Ou seja, só explorou um pedaço do mapa, né Vamos fazer isso aqui, ó Estão procurando eu Deixa eles procurando Toma Já vamos consumir aqui É o que? 10 banhistas? 10 banheiros Vamos lá Na praia Olha eles lá, ó Aqui vai ser bem rápido Até os bichão vim Eu já consumi tudo daqui Tchau Agora vamos consumir aqui Vamos dar a volta aqui Porque os barcos são um pouquinho lentos A gente vai lá e consome o restante Os barcos ainda vai lá na praia E eu já tô indo na outra Se não faz parte do canal Se inscreva, deixa o like E vamos lá Atacar os outros Marinheiros As missãozinhas secundárias aqui Não explica por que você tá atacando esses marinheiros, né O jogo é bem bacana, né, mano Mas a guerra continua Ah, continua Vamos lá O jogo em si é bacana, né Vamos lá Vamos consumir aqui Vamos lá Vamos lá E pior que os barcos ficam presos, tá ligado? Porque tipo, olha lá, já peguei sete, vou pegar isso aqui, tá com meio cem. 8, 9, só preciso de mais um, levar pra casa pra comer um lanchinho. Já era, concluímos. Ok, agora vamos aqui, vamos investigar. Onde é? Deixa eu ver qual que é a direção, é pra lá. Espera, o cara ainda tá procurando eu, deixa eu ir procurando. Nossa, mano, o bicho parece ser gigantesco, hein, cara. Olha o tamanho disso aqui, ele partiu. Caraca, hein, mano. Essa luta vai ser épica, hein. Vamos ver aqui. A avaliação de danos. Vamos lá, né. Deixa eu ver se falta muita ainda, muita coisa ainda pra me concluir. Ah, aos poucos eu tô concluindo quase tudo, ó. Só que eu acho que vai mais uns dois vídeos, hein, cara. O jogo em si, ele... Ele é... A DLC é um pouco comprida, né? Não é tão pequenininha assim não, viu? Esse monstro deve ser gigantesco, que é louco. Quero dizer que não vão me calar facilmente com espetáculos artificiais como esses torneios de golfe profissional. E a gente tá indo pra outra área aqui, ó. Isso é legal, cara. Você vê que a gente veio aqui, interagiu nessa parte do mapa, interagimos aqui, fizemos algumas missões aqui. Agora a gente tá aqui, acho que a gente vai fazer mais coisas aqui também, viu? Legal, tô gostando. Isso é interessante. Concluir minha investigação. Vamos seguir o rastro. Projeto da comissão de energia atômica. Tá, o tubarão branco da eletricidade irradiada. Caraca, mano. É isso que eu vou ter que enfrentar? É, eu vou ter que enfrentar ele, cara. Então, bora lá. Vamos pro fight. Sem medo, sem medo, sem nada. Olha lá ele ali, ó. Parece que os insetoides têm aliados de quem passou a quarte. É, ele é bem forte, viu? E o pior de tudo é que ele me dá dano é que eu não consigo me movimentar, não consigo fazer nada. Eu falo aqui, fodeu que agora sem querer eu chamei os caras, mano. Ele dá bastante dano, viu? Porque além dele ser elétrico... Cadê ele? Não posso perder ele, não. Além dele ser elétrico... Ele dá... Não, mano. Não, viado. Calma aí, eu vou... Perdi ele de vista aí, ó. Voltou o sangue dele completo, mano. Puta que pariu. Foda que eu matei... Eu destruí um barco dos caçadores sem querer, né, mano? Aí fica o... O tubarão elétrico mais esses caras aí. Aí ficou difícil demais pra mim, cara. Deixa eles sumirem. E aí a gente vai pra cima. Tá, sumiu. Vou virar de costa que aí desaparece. Viu? E se eu ficar olhando pra eles, eu vou conseguir enxergar eles. Se eu viro, o jogo entende que eu não tô vendo mais ele. Olha lá, ó. E aqui é raso, cara. É bem raso aqui. O esquema é você pegar um tubarão menor e ficar atacando ele, tá ligado? Ah, me larga. Enquanto eu tô eletricado assim, eu não consigo atacar ele, nem fazer nada, cara. Não consigo esquivar nem nada. Não consigo escapar já. Não consigo escapar já. Não consigo... Não consigo escapar já. Não consigo escapar já. Não consigo sair ou não coisas mentalmente, mas... Então eu vou atingir o outro lado aí. Agora... Então eu vou atingir. Pisso aí. Pchw시! Pしょう que atingir o outro lado! Ae, caraca Conseguimos Né, agora deixa eu ver aqui Nossa, mano Tem que destruir o barco Eita Tem que destruir outro tubarão, mano A emissão de tempo Destruir o barco Ó galera, eu vou ficando por aqui Que já tá com 55 minutos Eu vou Finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente dá continuidade Pra gente matar, destruir esse barco Destruir esse tubarão Fazer essas missãozinhas aqui Que deve ser complicadinha Vamos ver aqui No registro Né, e provavelmente no próximo vídeo A gente vai concluir tudo isso aí E matar o Leviathan Né, que é o que O que tá contando aqui, ó Destruir o barco É, isso aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí E tenham passado raiva comigo aí Acho que vocês vão passar raiva Na hora de destruir essas torres Que eu acho que as torres são as Que mais dão problema no jogo, né, mano Devido à poluição São de muito inimigo Você não consegue mirar nelas Né Acredito que vai surgir algum pack Pra melhorar isso aí Fora isso aí O jogo tá sensacional Até o próximo vídeo Fui, tchau 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 Tchau